o que que foi com essa caninha aí cara olé meninas olé meninas mais um vídeozinho e o capacete desfivelado é motoboy, aí cai e não sobe de nada deve ter jogador de ló o piazinha ali o piazinha achou aqui ó, passar na minha frente, isso deu mal não, faça isso não dá pena que eu não acelerei velho não, fechado e aberto atravessando ui 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 u A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Assiste o canal lá É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL